Jaqueline, estamos nesse momento trazendo informações para todos que acompanham o nosso trabalho e eu noticiei agora há pouco sobre a sua ida repentina e preocupante ao hospital aqui da nossa cidade. Fico feliz que você esteja bem, esteja em pé, esteja aqui conversando conosco. O que aconteceu? É, fui na maternidade lá, porque desde ontem eu estava sentindo muita dor na minha pente, aí eu fiquei preocupada, né, comigo e com o bebê também, né. Aí meu esposo já foi trabalhar agora de manhã até meio dia, 11 horas, ele chegou 11 horas, aí ele chegou também ao banho, me arrumei, aí fui lá na maternidade lá, estava sentindo muita dor. Aí cheguei lá, eles pediram o exame, aí foi feito o exame lá de urina, para testar só a infecção de urina. Então, deu uma infecção urinária, né. Foi. Aí agora falta só bater a ultração e fazer o resto dos exames que faltam. O médico pediu mais exames, pediu uma ultração, mas verificou inicialmente que trata-se de uma infecção urinária. Isso, eu fiz o exame de urina, bata e testou a infecção de urina. Não comprou o remédio ainda? Não. Pronto, então a gente vai levar para comprar o remédio, para que você faça aqui o tratamento na sua casa. Mas assim, eu fiquei muito preocupado. Será que por algum momento você pensou que o bebezinho já ia nascer? Olha, eu fiquei sem com medo, né, porque não está no tempo certo, que eu marquei ainda. Certo. Aí fiquei preocupada, né. Aí por isso que eu fui lá, quero agradecer o povo pela preocupação. Não sei qual é o nome da menina que ligou para mim para lá, perguntei como era que eu estava, quero agradecer também ela. Todo mundo que se preocupou comigo nesse momento. Então está tudo bem, foi só um susto? Foi só um susto, graças a Deus. Perfeito. Na sua ida para o hospital, o Benedito ficou em casa? Fiquei com as crianças aqui. Cuidando. Fiquei com as crianças aqui. Não trabalhou agora à tarde, né? Não, não trabalhei agora à tarde. Pronto, está certo. Sempre que precisar, estamos aqui. Também. Está certo? Estamos por aqui. Então pronto, eu trouxe a notícia, a informação de que a Jaqueline foi ao hospital, mas retornou, não é nada grave. Não, só falar, o médico só falou lá, se continuar, será que eu vou voltar lá para ver o que era que eles iam fazer. Pronto, tranquilo. Esses exames é melhor fazer particular logo para ser mais rápido, né? É, porque se eu fosse marcar lá por onde eles passaram para me marcar, ia ficar demais. Então pronto, a gente vai verificar também a questão desses exames, que a gente vai resolver como é que esse bebezinho também está. Mas, pelo que foi verificado, está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus, com ele. Escutaram o batimento do coração e a mulher falou lá, o enfermeiro falou que está tudo bem com ele, graças a Deus. Certo. Rapaz, mudando de assunto, o Benedito está bonito, não está? Cortou o cabelo. Deixa eu ver o corte. No Natal.